De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com a professora de Jornalismo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Rose Esquinazi. Professora, eu queria que a senhora explicasse as correlações ou as semelhanças entre a comunicação feminina e a comunicação feminista. Bom, feminina é tudo relacionado à mulher, dos temas tradicionalmente que interessam a mulher. Acho que até hoje a mulher se interessa em cuidar da família, em saber fazer algum prato e tal, mas a feminista já é uma coisa mais politizada, é um jornalismo mais voltado para uma luta. Então, no começo do século XX, por exemplo, nós temos algumas repórteres que têm muito isso vivo, muito claro, que é a Eugênia, não sei se já ouviram falar, na Eugênia Dandão, que depois ela vai se tornar a Eugênia Moreira, e a Patrícia Galvão, que é a Pagu, em São Paulo. Então, são mulheres muito mais atentas ao que está acontecendo, elas discutem com os homens, elas sabem o que elas querem, elas são contra a exploração feminina e os temas. Então, são as primeiras mulheres repórteres que vão entrar realmente nas redações. Uma coisa é você trabalhar como jornalista, fazer redação, fazer uma coisa na cozinha do jornal, outra coisa é você ir para a rua. Então, a feminista tem mais esse tom político, de luta, de tentar melhorar a vida das mulheres. E eu acho que nós conquistamos muitas coisas, mas ainda tem muita coisa para ser conquistada. Mas, então, essa primeira século XX, elas estão começando a entrar, estão aprendendo a ler, cada vez mais tem uma cultura melhor, alguns homens entendem, apoiam, outros não. Então, há comércio de separação, mas eu acho que a grande revolução que nós temos aqui da emancipação é quando surge a pílula anticoncepcional, que a mulher domina melhor o seu corpo. Então, ela pode escolher quando vai ter filho, se vai ter filho. Isso foi gerando uma imprensa mais engajada, mais inteligente. Então, nós temos a Clarice Lispector, mas Raquel de Queiroz foi uma das primeiras mulheres a escrever o jornal. Então, está surgindo isso. Quer dizer, como é que a gente pode viver melhor, com menos opressão, com menos violência dentro de casa também, que isso também é uma realidade hoje. Então, as mulheres estão estudando, estão começando a entrar na universidade, ainda muito poucas, e estão começando a trabalhar em vários jornais. Mas o Jornal do Brasil, por exemplo, que eu posso citar mais de perto, as mulheres começavam no suplemento feminino, no caderno B, que foi o primeiro caderno cultural, mas aos pouquinhos começaram a conquistar outras editorias. Então, quando eu comecei no Jornal do Brasil, em 79, tinha uma repórter apenas no esporte, que era a Mariúcha Moneró. Mas, antes disso, em outro jornal, o jornal O Globo, já tinha a primeira repórter de polícia, que era a Albeniza Garcia. Então, uma mulher fazer essa editoria de polícia era um avanço incrível. Mas ela tinha um marido, que era delegada, também ajudava, mas ela foi realmente considerada pioneira nessa área. E, antes dela, uma francesa que entrava no campo para fazer esporte aqui, Maracanã, ela era vaiada, xingada, os homens não admitiam uma mulher fazendo esporte. Mas, então, eu comecei a trabalhar em Jornal em 77, também no Globo, já sentia que tinha uma igualdade em termos de trabalho, mas não em termos salarial. A mulher, até hoje, reivindica os mesmos salários, se estiver fazendo as mesmas funções. Mas, já era uma coisa mais natural, embora algumas editorias ainda não aceitavam bem a presença da mulher. Mas, a gente já ralava bastante, como todos os homens da redação. Agora, professora, a que nós podemos atribuir essa transformação tão profunda? A senhora falava aí do século XX, onde as mulheres tinham um papel mais secundário, enfrentava até agressões verbais, enfim, beirando as agressões físicas, resistência das famílias, da sociedade, para um mercado onde, hoje em dia, as mulheres têm uma expressão muito maior. Elas são mais do que a maioria. Então, tudo isso é a educação, a luta própria da mulher, essa é a imprensa feminista também. Mas, agora, você nem precisa falar imprensa feminista. Está todo mundo com as mesmas reivindicações. Todo mundo quer uma melhor vida para todo mundo, homem, mulher. E nós estamos reivindicando para minorias, outras minorias, que agora a luta é mais deles. Mas, então, a educação é fundamental. Antigamente, não tinha faculdade de comunicação. Você fazia faculdade de filosofia para fazer jornalismo. Então, o aumento do ensino, o diálogo mais aberto. Nós tivemos problemas com várias fases da ditadura. A gente teve censura em várias épocas. Não só na época da ditadura militar, mas na época da ditadura do Vargas. Tivemos censura em 1922. Mas, assim que acaba a censura, o período de censura, você estabelece um diálogo maior. As pessoas querem ter uma maior liberdade. E nós estamos sendo influenciados também pelos movimentos de fora. Maior liberdade de expressão, os movimentos de mais de 68 que foram praticamente mundiais na Europa, nos Estados Unidos. Então, há um avanço. A mulher está querendo conquistar os mesmos direitos. E ela tem direito mesmo a tudo que os homens têm. Inclusive os salários e os cargos. Mas o homem se sente um pouquinho ameaçado. Hoje o homem não precisa sustentar a família sozinha. A mulher divide com ele. É um peso para o homem também ter que carregar tudo sozinho nas costas. Agora, a adaptação tem sido a masculina. Tem que se adaptar aos homens. Tem que se adaptar a essa nova realidade. Professora, fazendo um paralelo. Dentro de toda essa história que nós acompanhamos aqui no programa Boa Vontade Entrevista com o que nós vemos hoje. Dentro das redações, no campo profissional mesmo, das mulheres no mercado. Ainda hoje existe um preconceito, uma resistência muito forte à presença das mulheres? Não, eu não diria a presença. Mas tem resquícios desse machismo. Por exemplo, a fotógrafa, a mulher. Também foi um avanço a mulher ser fotógrafa no jornal diário. Então, quando ela engravidava, ela tinha que carregar um peso enorme de equipamento. E, às vezes, o chefe de reportagem mandava ela para uma comunidade que tinha tiroteio. E aí, acho que umas duas vezes eu fui interceder por ela. E eu falei assim, você não pode mandar ela para o tiroteio. Não, mas vocês não querem igualdade? Igualdade é isso. Eu falei, não, mas não é uma igualdade. Você não está carregando um filho. Um homem não carrega um filho. Então, são questões difíceis. Então, a própria redação tem que se transformar e aceitar que a mulher diga, não, eu não quero cobrir isso sem ser demitida. Porque é muito comum também. Uma revista que eu não citei, que eu acho muito importante, a revista Cláudia, de 61, que ela fazia muito esse jornalismo engajado, feminista, falando para a mulher ir à luta, não ter preguiça de trabalhar, de enfrentar. Porque é isso mesmo. Por que a gente não, né? Agora, quanto a uma experiência pessoal, a senhora falou dessa experiência em meios de comunicação, exemplo do Jornal do Brasil, como é que foi fazer parte de um momento histórico? Hoje nós analisamos a história, essa entrevista sobre isso. Como é que foi para você essa experiência de estar lá no início, sofrer toda essa pressão, uma resistência, e hoje em dia ver mulheres brilhando no campo da comunicação? É, não, na minha época tinha muitas pessoas brilhando na área da comunicação, né? Mas o Jornal do Brasil, a importância dele, ele começou no século XIX, né? E acabou agora em 2010, mas o jornal, ele realmente sempre estava à frente do tempo, ele estava sempre criando colunas, criando revistas, colunas especiais para a internacional, para a cidade. Então, sempre foi fazendo mudanças, até na própria diagramação dele, todos os jornais copiavam. Então, foi muito legal para mim trabalhar no Jornal do Brasil, porque eu trabalhava numa revista domingo, que era uma revista muito lida aos domingos, e você chegar na praia e ver todo mundo lendo a sua revista, a sua matéria, é emocionante. Mas, então, havia uma coisa muito carioca também, do comportamento dos cariocas, da vida do carioca, né? Então, a gente influenciava muito. Mas não era uma revista feminista, tinha moda, tinha comportamento, mas também não era machista. Mas era uma revista já antenada com os assuntos da atualidade, né? E que também fizeram história. Eu tenho uma amiga que estudou comigo aqui na PUC, que foi a Ruth Jaquina, ela foi a primeira editora executiva de um jornal, um grande jornal, que foi o jornal O Dia. Então, ela também imprimiu algumas mudanças no jornal, porque são coisas que só a mulher pode perceber, né? Então, eu acho que temos especificidade. A gente quer direitos e deveres, mas tem coisas que só a mulher sofre. Verdade. Experiência. Conta muito, né? Professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentileza por receber a Boa Vontade TV. Tá ótimo. Muito obrigada a vocês. Hoje nós conversamos com a professora Rosa Esquinazi, ela é professora de jornalismo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, falando sobre esse fato histórico, a entrada da mulher na comunicação. E convidamos você, telespectador, você também, minha amiga telespectadora, a seguir na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto